Se meu pai roubou e pagou meus estudos, eu também sou ladrão. Hoje tenho consciência da grande desgraça e peço perdão. Você não teve chance de conseguir o canudo esperado, já que seu pai, pelo meu, foi pisoteado. Se meu pai roubou e pagou meus estudos, eu também sou ladrão. Hoje tenho consciência da grande desgraça e peço perdão. Você não teve chance de conseguir o canudo esperado, já que seu pai, pelo meu, foi pisoteado. Eu falo de ética, moral e decência sem olhar pra trás. No meu passado, quem sabe, existiu qualquer algo mais. Que me foi negado, em nome da honra da família de então. Tamanho sacrifício do meu pai, o vício, hoje suja a minha mão. Muito massacrou com dinheiro sujo, me deu pão. Nunca tive problema, fui sempre chamado, filho de barão. Se se voltasse no tempo, eu preferia ter um diploma rasgado. Que olhar pra você e entender que também sou culpado. Você não teve chance de conseguir o diploma esperado, Já que seu pai, pelo meu, foi pisoteado. Eu falo de ética, moral e decência sem olhar pra trás. No meu passado, quem sabe, existiu qualquer algo mais. E me foi negado, em nome da honra da família de então. Tamanho sacrifício do meu pai, o vício, hoje suja a minha mão.